Olá, produtos artesanais, gastronomia, shows, rodadas de negociação e debates fazem parte da programação da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que é realizada até domingo no Rio de Janeiro. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, participa das discussões. A repórter Daniela Almeida entrevistou o ministro. Até domingo ocorrem aqui na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, diálogos, debates com internautas e pessoas presentes também na tenda chamada Diálogos Brasil Rural. No primeiro debate participou o ministro Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário. Ministro, como o senhor vê a participação popular e também de internautas neste diálogo? O nosso objetivo era exatamente esse, ter a possibilidade de uma participação presencial de quem está aqui na feira e quem não está aqui no Rio de Janeiro e não teve oportunidade de vir para cá, também pudesse participar através das redes sociais desse debate que discute o Brasil rural contemporâneo, os avanços que tivemos nos últimos anos e os desafios do futuro. Tivemos uma acadêmica falando, mas também o povo colocando as questões pertinentes, as políticas públicas, como chegam nessas pessoas. Como o senhor viu todo esse debate? Muito produtivo, porque veja, a Magda Zanoni é uma pessoa da academia, mas é uma pessoa da academia que tem uma visão de que a pesquisa acadêmica tem que ser algo profundamente identificado com a população, né? Que o resultado da pesquisa acadêmica volte para o povo, né? E não apenas para acrescentar título de doutorado, mestrado, coisa do gênero, né? E bom, e o pessoal que participa aqui diretamente, né? Tivemos perguntas de jovens agricultores familiares, eu naquela hora não entendi muito bem, mas eu acho que era do Crato, lá do Ceará, né? Que reclamou que a burocracia dificulta a aprovação de projetos e ele tem razão, nós temos situações em que a burocracia de fato atrapalha. Muito obrigada pela entrevista. Os internautas podem participar por meio de redes sociais, como o Facebook e o Twitter e também no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o www.mda.gov.br. NBR na cobertura do Brasil Rural Contemporâneo. E até domingo a TV NBR transmite ao vivo os debates e shows da feira. E para acompanhar a cobertura pelas redes sociais, acesse youtube.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr e twitter.com.br tvnbr. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV é do governo federal. E a TV é do governo federal. E a TV é do governo federal. E a TV é do governo federal. A CIDADE NO BRASIL